Em 1968, o Santos conquistou de forma brilhante o título do torneio Roberto Gomes Pedrosa, competição equivalente ao atual Campeonato Brasileiro, e que seu sucesso, aliado a outros fatores, levaria uma taça Brasil à extinção. E se você quiser saber como foi esta grande conquista do Alvo Negro Praiano, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 peixes, porque Santos tem 6 letras, e confere o que vou te contar depois da vinheta. Recomendo que você assista o vídeo sobre a Taça Brasil de 1968 para entender o contexto. Vou deixar o link no final deste vídeo. Em resumo, a Taça Brasil era o torneio que indicava os brasileiros que iriam para Libertadores, e tinha status de Campeonato Brasileiro. Já em 1967, os clubes de maiores torcidas de Rio e São Paulo resolveram ampliar o torneio Rio-São Paulo já existente, convidando clubes de Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. O denominando de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão. A competição foi um sucesso de público e renda, fazendo com que os clubes perdessem o interesse na Taça Brasil, cuja edição de 68, de tão bagunçada, só terminou no final do ano. De 69, inviabilizando a participação de times brasileiros na Libertadores até 1970, a Taça Brasil foi extinta e o Robertão se consolidou em seu lugar, até que em 1971 deu lugar a uma competição com o nome oficial de Campeonato Brasileiro. O Santos era treinado pelo técnico Antoninho, vindo do Atlético Mineiro, e que encerrou em 1973, no noroeste de Bauru, e tinha atletas como o goleiro Cláudio, vindo do Bom Sucesso do Rio de Janeiro, e que encerrou em 1973, no próprio Santos. Os defensores Carlos Alberto Torres, vindo do Fluminense, e que encerrou no New York Cosmos dos Estados Unidos, em 1982. Ramos Delgado, argentino, vindo do Banfield, da Argentina, e que encerrou na portuguesa, em 1974. Marçal, vindo da portuguesa Santista, e que encerrou no próprio Santos, em 1977. E Rildo, vindo do Botafogo, e que encerrou no Georgia Generals dos Estados Unidos, em 1980. Os meias Clodoaldo, vindo das categorias de base, e que encerrou no Nacional de Manaus, em 1981. E Lima, vindo do Juventus, de São Paulo, e que encerrou na portuguesa Santista, em 1976. E os atacantes Edu, vindo da base, e que encerrou no Domboso, de Mato Grosso, em 1985. Toninho Guerreiro, vindo do Noroeste de Bauru, mesmo clube no qual encerrou em 1975. Pelé, vindo da base, e que encerrou em 1977, no New York Cosmos dos Estados Unidos. E Abel, vindo do América do Rio de Janeiro, e que encerrou em 1977, no Las Vegas Kick Silvers dos Estados Unidos. A estreia Santista se deu no dia 8 de setembro, em Curitiba, no estádio da Vila Capanema, diante do Atlético Paranaense, que venceu por 3 a 2. Gols de Zé Roberto, aos 33 do primeiro tempo, Gildo, aos 4, e Madureira, aos 16, ambos na segunda etapa, a favor do Furacão, e de Toninho Guerreiro, aos 15 do primeiro tempo, e Edu, aos 43 do segundo, a favor do Santos. Dia 15, e jogo no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, diante do Flamengo, e mesmo fora de casa, o Santos venceu o Flamengo por 2 a 0. Gols de Edu, aos 25 do primeiro tempo, e Toninho Guerreiro, aos 22 do segundo, pela terceira rodada, jogo no dia 18. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, diante do Palmeiras, e as duas equipes ficaram empatadas em 0 a 0. Dia 21, e jogo no estádio do Morumbi, em São Paulo, diante do Fluminense, e o Peixe venceu por 2 a 1. Gols de Pelé, aos 32 do primeiro tempo, e Toninho Guerreiro, aos 30 do segundo, a favor do Santos, e de Lula, aos 15 do primeiro, a favor do Fluminense. Em seguida, jogo no dia 25, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, diante do Bangu, e as duas equipes empataram em 1 a 1. Gols de Toninho Guerreiro, aos 9, a favor do time paulista, e de Milton, aos 26, a favor do time carioca, ambos ainda na primeira etapa de jogo. Dia 29, jogo no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, diante do Vasco da Gama, que venceu pelo placar de 3 a 2. Dois gols de Valfrido, aos 14 e aos 24 do primeiro tempo, e Ney Oliveira, aos 31 do segundo, a favor do Vasco, e Toninho Guerreiro, aos 31 e aos 38 minutos, ambos na etapa inicial, a favor dos Santos. Na sequência, jogo no dia 6 de outubro, no Morumbi, em São Paulo, diante do Corinthians, e o Santos venceu por 2 a 1. Gols de Toninho Guerreiro, aos 25 do primeiro tempo, e Pelé, aos 13 do segundo, a favor do Ovo Negro Praiano, e de Paulo Borges, aos 15 e ainda na primeira etapa, a favor do Corinthians. Dia 10, e jogo no Pacaembu, em São Paulo, diante do Bahia, e o Santos venceu por 9 a 2. Quatro gols de Toninho Guerreiro, aos 29 e aos 34 do primeiro tempo, e aos 20 e aos 37 do segundo. Três de Pelé, aos 38 do primeiro tempo, e aos 18 e aos 34 do segundo. Um de Negreiros, vindo da base, e que encerrou em 74, no comercial de Mato Grosso do Sul, aos 24 do primeiro tempo, e um de Douglas Franklin, vindo da base, e que encerrou em 88, no Barretos, de São Paulo, aos 12 do segundo, a favor do Santos, e de Biriba e Aldauri, a favor do Bahia. Pela nona rodada, jogo no dia 13, no Morumbi, em São Paulo, dentro do Cruzeiro, e o Santos venceu pelo placar de 2 a 0. Gols de Pelé, aos 4 do primeiro tempo, e Toninho Guerreiro, aos 41 do segundo. Em seguida, jogo no dia 16, dentro da Portuguesa, em São Paulo, no estádio do Parque Antártica, e o Santos venceu a Portuguesa, pelo placar de 2 a 0. Gols de Abel, aos 42 do primeiro tempo, e Toninho Guerreiro, aos 34 do segundo. Na sequência, jogo no dia 20, no Morumbi, diante do São Paulo, e as duas equipes empataram, em 0 a 0. Dia 23, e jogo em Porto Alegre, no estádio Olímpico, diante do Internacional, e mesmo fora de casa, o Santos venceu o Colorado Gaúcho, por 3 a 1. Gols de Claudio Miro, aos 12 do primeiro tempo, a favor do Inter, e de Toninho Guerreiro, aos 10 do primeiro tempo, Edu aos 7, e Pelé aos 12, ambos na etapa final, a favor do Alvinegro Praiano. Pela 13ª rodada, jogo no dia 26, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, diante do Náutico, e mesmo fora de casa, o Santos venceu o Náutico, por 3 a 0. Gols de Edu, aos 5 do primeiro tempo, e aos 42 do segundo, e um de Pelé, aos 15 da etapa final. Dia 24, jogo em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, diante do Atlético Mineiro, e as duas equipes empataram, em 2 a 2. Gols de Lola, aos 7, e Vaguinho, aos 12 minutos, a favor do Galo, e de Edu, aos 27, e Pelé, aos 28, a favor do Santos, todos os gols na etapa final. Dia 27, jogo no estádio do Parque Antártico, em São Paulo, diante do Grêmio, e o time Santista, venceu por 3 a 1. Gols de Carlos Alberto, aos 41 do primeiro tempo, Pelé, aos 6, e Toninho Guerreiro, aos 40, ambos na etapa final, a favor do Santos, e de Sérgio Lopes, aos 47 do segundo tempo, a favor do time Gaúcho. Pela última rodada, jogo no dia 1º de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Diante do Botafogo, e o time Carioca, venceu o time Santista, por 3 a 2. Gols de Humberto, aos 26, Gerson, aos 28, e Roberto Miranda, aos 34, todos no segundo tempo, a favor do Botafogo, enquanto que a favor do Santos, anotaram Toninho Guerreiro, aos 22, e Carlos Alberto, aos 30, ambos na etapa final. O Santos estava classificado para o quadrangular final, ao encerrar o Grupo B na liderança com 22 pontos, seguido pelo também classificado Vasco da Gama, 2º com 20, ficaram pelo caminho o Atlético Mineiro, 3º com 19, o Grêmio, 4º com 19, o São Paulo, 5º com 14, o Fluminense, 6º com 13, a Portuguesa, 7ª com 11, e o Bahia, 8º com 10. No Grupo A, se classificaram Palmeiras, 1º com 24, e o Internacional, 2º com 20, deixando para trás o Corinthians, 3º com 20, o Cruzeiro, 4º com 17, o Atlético Paranaense, 5º com 17, o Bangu, 6º com 14, o Botafogo, 7º com 13, o Flamengo, 8º com 11, e o Náutico, 9º com 8. O primeiro jogo do quadrangular final aconteceu no dia 4 de dezembro no Estádio Olímpico em Porto Alegre diante do Internacional, e mesmo fora de casa, o Santos venceu o Inter pelo placar de 2 a 1, gols de Elton aos 37 do primeiro tempo, a árvore do time gaúcho, e Pelé aos 32 do primeiro tempo, e Carlos Alberto Torres, aos 43 do segundo, a árvore do time paulista. Em seguida, jogo no dia 8, no Morumbi, diante do Palmeiras, e o Alvinegro Praiano venceu pelo placar de 3 a 0, gols de Abel aos 14 do primeiro tempo, Edu aos 35, e Toninho Guerreiro aos 42, ambos na etapa final de jogo. Pela última rodada, jogo no Estádio do Maracanã no dia 10, diante do Vasco da Gama, e mesmo fora de casa, o time Santista venceu o Vasco pelo placar de 2 a 1, gols de Bianchini aos 15 minutos do segundo tempo, a árvore do Vasco, e de Toninho Guerreiro aos 15, e Pelé aos 38, ambos na etapa inicial, a árvore do Santos, resulta que confirmou o Santos como campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968, após encerrar o quadrangular final da liderança com 6 pontos, deixando o Inter como vice, o Vasco em terceiro, e o Palmeiras em quarto, todos os três com 2 pontos. O Santos foi campeão com Cláudio no gol, Carlos Alberto Torres, Ramos, Delgado, Marçal e Rildo na defesa, Clodoaldo e Lima no meio campo, Edu, Toninho Guerreiro, Pelé e Abel no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Vem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!